Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Baby Hop eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mim e pros mano No baile todo mundo pulando Salve, salve, família! Estamos aqui com o campeão da edição 123 Numa semana muito conturbada, mano Cheio de altos e baixos Mano, fala pra mim, mano Como que foi ser campeão de hoje Em cima do baiano, treque Que foi semifinalista em 2015 No duelo de MCs, mano Fala pra nós Boa família, então mano Tipo, foi da hora A edição hoje, achei muito foda, tá ligado O treque é um cara que eu respeito Pra caralho, mano, tá ligado Quem acompanha as batalhas sabe que não é de hoje que ele tá na cena Nordeste vem forte Pense nacional também, a cena dele só tá crescendo Na moral, me inspiro muito Na cena do Nordeste, tá ligado Foi uma edição foda de verdade, tá ligado Tive essa batalha aí com o treque Que foi uma das melhores que a gente já rolou também E, mano, foi ótimo hoje E, mano, fala pra mim, velho A gente lá no Rio de Janeiro viu O desempenho do Big Mike, mano Queria dizer que a gente sente muito orgulho de você, tá ligado, mano? Você representa o nosso estado, mano Levou com alma, com coração, mano Com rima boa, tá ligado? Então, mano, pra nós, velho Você continua sendo um moleque inspirador, velho E, tipo, ele pediu desculpa pra nós Por, tipo, não ter passado, tá ligado? Desculpa é o caralho, mano Nós que tem que pedir desculpa pra você, tá ligado, mano? Mano, parabéns, tá ligado? A gente quer saber, mano Se, tipo assim, a sua derrota lá na fase eliminatória do Nacional Se te trouxe tristeza, mano Ou se te trouxe mais motivação Como que foi, mano? O que que trouxe pro Big Mike essa derrota, mano? Mano, a derrota sempre marca, tá ligado? Eu acho que quando é uma coisa que você quer muito Ela sempre te marca, tá ligado? E, mano, achei uma batalha muito foda, tá ligado? O que a gente fez, a família de rua lá O duelo nacional, tá ligado? O Nel e o NG estão muito preparados pra representar o Sideste Que os moleques são bravos mesmo, tá ligado? É... E, assim, mano A derrota, ela sempre bate, tá ligado? Bateu forte, fiquei triste É... Fiquei... Voltei do RJ hoje, na verdade, né? Cheguei o SP hoje de manhã Pensando Vim do Busão pra cá pensando de madrugada Não dormi muito bem, tá ligado? Mas eu não fico triste com o resultado Fico triste comigo, tá ligado? Com o meu desempenho Eu achei que eu tive um desempenho bom Mas é sempre aquela coisa de time, sabe? A gente pode melhorar aqui e ali, tá ligado? E eu... E, assim, é... Só me motiva também, tá ligado? Tentar ano que vem Corrigir o que eu preciso corrigir Pra ano que vem eu conseguir o meu objetivo Porque se a gente ficar parado A gente não alcança nada Fala aí pra galera Quanto tempo de freestyle você tem? Mano, eu tenho um ano e oito meses Dois anos Olha isso, família É possível chegar no nacional com um ano e oito meses de rima, velho Seja um sonhador, mano Seja um moleque inspirador Igual esse cara aqui, velho Treine, se dedique Viaje pra vários lugares Dá multa, tá ligado? Ele vai em todas as batalhas da região aqui, mano Por isso que o moleque tava foda Veio com força, tá ligado? E parem de xingar a família de rua, família Parem de xingar os jurados Vocês não sabem nem metade do corre dos malucos Batalha da Aldeia só existe Graças a história que esses caras plantaram, velho E mano Desculpa te cortar a volta Resultado de batalha, mano Todo mundo vai achar uma coisa ou outra, tá ligado? Mas nunca Rapaziada, sério Não façam isso Não desmereçam um corre de um MC Por você pensar que outro ganhou, tá ligado? Se o mano tá lá É porque ele é merecedor, tá ligado? Tão quanto Ele chegou Ele chegou na semifinal Também da região sudeste Assim como eu E o Neo é um moleque foda Eu conheço ele, tá ligado? O Neo é meu amigo, mano E o moleque é bravo, tá ligado? Então, mano Corta essa de xingar Corta essa de desmerecer, mano Que isso não faz bem pra ninguém, tá ligado? Não vai fazer a batalha voltar, tá ligado? E outra, mano Tipo Eu passei com a mesma coisa que a minha batalha contra o Kant, tá ligado? Dividiu muitas opiniões, mano E eu sei que não é legal sentir isso Então, de maneira nenhuma, mano Não xinguem a família de rua, tá ligado? Os caras são muito foda mesmo Eu sou muito fã do trabalho deles Não xinguem o PDR Nem o Mamute Que são os jurados das antigas Rinha dos MC, ó mano Quando ele nem sabia o que era rima, mano Tá ligado? Nem eu Quando, mano, a época de batalha de real É essas fitas, tá ligado? E, mano É isso que eu tenho pra falar, tá ligado? Eu tô muito satisfeito de ter representado Muito obrigado quem deu aquela força E é isso aí, rapaziada Quem ganha sempre é o Hip Hop, lembra? É isso, familiar Parabéns, moleque Obrigado A postura desse cara com a derrota Parecia que ele saiu ganhando, tá ligado, mano? Ele reagiu de uma maneira, mano Natural, saca? Que eu acho que todo MC tem que ter, mano Mesmo perdendo, mano Ele manteve a cabeça erguida, mano Sabendo de que, tipo Ele respeitou a opinião dos caras, mano E foi pra frente, mano Isso é ser um MC, tá ligado, mano? Se inspire nesse moleque Tamo junto, Big É nóis, família É nóis Tamo junto